Olha, uma semana muito agitada em Brasília com a posse dos senadores e deputados eleitos. Informações direto da capital do país aqui com Ciro Guimarães. Ciro, muito boa tarde! Boa tarde, Gernan. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral aí em Pernambuco. Aqui em Brasília é uma semana bastante agitada. Primeiro porque no Congresso Nacional teremos a eleição tanto da mesa diretora como a posse dos senadores e deputados eleitos. No Senado, muita expectativa na disputa entre Rodrigo Pacheco, Eduardo Girão e Rogério Marinho. Pacheco, que é o atual presidente, está na frente desses votos, mas uma votação que deve ser apertada. Já na Câmara dos Deputados, o deputado alagoano Artulira deve ser reconduzido à presidência da casa, inclusive com o apoio da bancada pernambucana na Câmara dos Deputados. Semana também já começa agitada aqui no Palácio do Planalto. O presidente Lula se reuniu com vários ministros hoje pela manhã, inclusive o ministro pernambucano José Múrcio, ministro da Defesa. Uma das principais pautas foi a situação do povo Yanomami, em Roraima, no norte do país. Uma força-tarefa já foi criada e também a ministra Marina Silva anunciou que vai usar parte do fundo amazônico, dinheiro que vem até de outros países para ajudar a Amazônia, nesse combate aí, nessa crise humanitária no norte aqui do país. Isso foi anunciado hoje pela manhã, após reunião aqui no Palácio do Planalto. E depois dos atos do dia 8 de janeiro, a segurança foi reforçada no entorno do Palácio do Planalto, onde nós estamos falando aqui, por exemplo, o trânsito já está todo fechado, a segurança foi reforçada, e assim deve continuar até o fim da eleição da mesa diretora no Congresso Nacional e da posse dos novos deputados e também dos senadores. E aqui em Brasília, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou um pedido de que 11 deputados que apoiavam o presidente Jair Bolsonaro não pudessem tomar posse. Alexandre de Moraes negou esse pedido e disse que o Congresso Nacional é quem vai decidir se esses deputados continuam ou não na casa.